Portugal A vitória de todos nós Agora vamos festejar E gritar uma só voz É Portugal a ganhar A vitória de todos nós Afinal fomos ganhar Temos a torça na mão Vamos todos festejar Portugal é campeão O orgulho é imenso A alma é o temporal O amor é muito intenso Pelo nosso Portugal Agora vamos festejar E gritar uma só voz É Portugal a ganhar A vitória de todos nós Agora vamos festejar E gritar uma só voz É Portugal a ganhar A vitória de todos nós As mãos estão no ar Gritar uma só voz Gritar uma só voz Gritar uma só voz E gritar uma só voz É Portugal a ganhar E gritar uma só voz É Portugal a ganhar A vitória de todos nós Agora vamos festejar E gritar uma só voz É Portugal a ganhar É Portugal a ganhar A vitória de todos nós 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 Abertura